Fuga, tá tirando, né, Pesolano? Tá tirando, né, time? Cadê a raça? Cadê o empenho? Cadê a entrega? Não tá nem pra botar fé que o time vai virar alguma coisa aí, que ajuda isso. Não sei onde eu tava com a cabeça quando eu botei fé que o Cruzeiro faria três gols nesse jogo. Time preguiçoso, modorrento, sem raça, sem empenho, de jogadores que não sabem ou não entendem a camisa que veste. Essa que é a grande realidade, confiar nesse time aí, nesse time que tá aí, meu amigo. E ó, pode encher minhas redes sociais me xingando, mandando, eu não boto fé que o Cruzeiro vira esse placar pra cima da América. Eu sei que ninguém na bancada nunca fez isso, sei que ninguém nunca fez isso, mas só por um milagre o Cruzeiro consegue colocar 3x0 na América no próximo final de semana. Leopoldo, eu sei que todo mundo que tá em casa, os nossos telespectadores sempre tiveram e viram aqui nos representantes do Cruzeiro, alguém que vinha nesse momento e falava assim, olha, vai virar, vai pra cima, esse time do Cruzeiro, eu boto fé nesse time do Cruzeiro e tal. Esse escudo aqui, eu sou apaixonado por ele. Essa camisa aqui, ela é pesadíssima, visto ela com muito orgulho. Sou cruzeirense com amor, sou cruzeirense por paixão, me tornei cruzeirense nos momentos mais difíceis da história do Cruzeiro, lá nos anos 80, época de vacas magríssimas, 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 e nesses tempos difíceis não abandonei o Cruzeiro. Mas se você falar comigo, Gão, você bota fé que o Cruzeiro vira o placar pra cima da América? Não, eu não boto fé. E não é por causa do escudo, não, não é por causa do meu time, não. É por causa de jogadores preguiçosos, acomodados, modorrentos, que não entendem a camisa que está vestindo. Porque eu já vi muito jogador que chegou aqui, questionado, limitado, que veio de equipes, inclusive, pequenas, e escreveram histórias incríveis com a camisa do Cruzeiro. Quem está aí, quem está aí nesse momento, eu não boto fé em vocês, não. Provem pra mim que vocês são merecedores. Porque até agora vocês me provaram. O Cruzeiro! O time e depois se viraram contra o Ronaldo. Não para você ir lá no Flamengo e tirar o Everton Ribeiro. Ir lá no Grêmio e tirar um grande jogador. O que a gente quer é que você suba um pouco essa nota de corte de contratação. Porque esse time do Cruzeiro não aguenta o Campeonato Brasileiro da Série A. Já tem gente pedindo cabeça do Pesolano e a culpa não é do Pesolano. Não é do Pesolano. É de jogador, jogadorzinho, modorrento, acomodado, que veio caro e não está jogando futebol.